Oi pessoal, eu sou a Luciana D'Alponte e como eu tenho uma outra encomenda de um outro projeto, esse é o projeto número 22, que é uma pintura só de rosas, rosas vermelha, laranja, nessa tonalidade. Então, eu vou aproveitar que eu tenho esse projeto para eu pintar e vou pintar algumas partes, não vai dar para pintar o projeto todo, porque os meus riscos são bem grandes. Os meus projetos eu sempre faço na folha de papel A3, então os projetos são bem grandes. E se eu fizer o vídeo, no caso, gravar um vídeo do projeto todo, vai acho que demorar umas duas, duas horas e pouco para eu poder elaborar todo, pintar todo o risco e poder explicar direitinho para vocês, que eu gosto de explicar com bastante calma, para que vocês possam entender bem a maneira que eu pinto. Então, eu vou pintar por partes, eu vou pintar uma folha, uma, duas folhas, depois eu pinto um botão, depois eu pinto uma rosa virada e uma outra rosa, para que vocês possam saber as cores que eu usei direitinho e como eu pintei esse projeto. Esse é o projeto 22, é um projeto só de rosas. Então, vamos lá. Bom, eu vou estar usando as cores caramelo, aqui também vai estar o clareador, o sépia, verde oliva, marfim e o branco. O branco, no final da pintura da folha, eu vou colocar um pouquinho de branco junto com o marfim, para dar uma quebradinha e ficar um pouquinho a folha, um pouquinho mais clara, mas não tão clara quanto só o branco puro. E aqui também tem a misturinha que eu uso sempre, né? Aqui é a tinta que eu tinha diluído, a branquinha, e aqui é a mistura que eu uso sempre para estar umedecendo o pincel. Então, vamos lá. Deixa eu colocar o pratinho aqui, porque já tem ali a outra parte que eu estava pintando. Deixa eu falar umedecido aqui no pincel na água. Tá? Eu posso estar usando o clareador, ou também posso estar usando ali aquela misturinha, para poder estar umedecendo aqui o tecido, né? E o importante é que o tecido aqui possa ficar úmido, para a tinta absorver melhor, e não ficar uma pintura dura. Essa folha, ela tem uma mistura de verde oliva. Ó, no caso agora é à noite, né, pessoal? Então, é aquele mesmo problema de sempre. Geralmente, as minhas pinturas, às vezes, acaba sendo à noite, e daí acaba fazendo sombra, mas é o horário que eu tenho melhor para pintar. Tá? Então, eu venho aqui, no caso eu coloquei verde oliva aqui, e desse outro lado. Aqui, no caso, é a parte da rosa, né? Dessa rosa virada. Então, ela tem aquela parte ali da sombra, que está por baixo. E aqui também, essa folha está por baixo dessa. Depois eu vou ver. Depois eu ia colocar o caramelo, ou... o marfim, mas a pontinha da folha, ela tem uma partezinha, que é com caramelo, ó. Então, eu venho aqui e faço uma pontinha aqui da folha. Só essa parte mais... Dá uma limpadinha no pincel, não precisa lavar, simplesmente sequei na... no paninho ali da pintura. E agora eu vou vir com o marfim, agora sim com o marfim. E é onde eu deixei aquela parte ali, sem pintar antes, ó, eu venho puxando pra fora, ó. E agora, aqui, posso pegar uma parte, não toda, né? Aonde eu coloquei o caramelo. E venho puxando de fora pra dentro da folha. as marquinhas ali da... Não é marquinha, é uma sujeirinha da própria tinta. Agora, eu vou dar uma pequena escurecidinha aonde eu coloquei o... verde oliva. Ó, eu venho aqui, nessa parte aqui, onde é mais escura, onde tem mais sombra, ó, e acentuo ali a sombra. E só em alguns lugares, no caso, né? Ó, dando uma acentuadinha na sombra. Aqui, porque ela tá com umas manchinhas da própria tinta, porque a tinta tava um pouquinho dura. Mas se eu quiser clarear um pouquinho mais, posso vir novamente novamente com o marfim. Puxando, como eu ensinei aqui, como eu expliquei, na verdade, né? Aqui pra fora e aqui pra dentro. Tá? Agora, vamos fazer a outra folhinha. Ó, eu tô mostrando aqui pra vocês, ó, uma eu usei o clareador e a outra eu vou usar a misturinha. Porque tem lugares que não tem o diluente e o... e o aquarela. Então, eu estou mostrando pra vocês que pode usar também o clareador sem problema nenhum, tá? Aqui eu estou usando a misturinha, ó. Então, pra essa finalidade, não tem quase que diferença nenhuma. Tanto faz você usar o clareador quanto o diluente. Não vai ter problema nenhum. Essa outra folha, ela não vai ter o verde oliva. Ela vai ser só com o sépia. Eu estou seguindo, no caso, o projeto número 22. Então, eu estou vendo ali a folha do projeto número 22 e ela não tem o verde oliva. É só o sépia e um pouquinho, bem pouquinho de... de caramelo. Aqui, como é o escuro, eu vou vir só até a metade. O restante aqui eu vou deixar pra colocar o marfim. Dá uma secadinha no pincel e vou estar colocando aqui o caramelo também na pontinha da folha, ó. Só pra dar um toquezinho. Eu não estou lavando o pincel, tá? Eu só estou secando aqui no pratinho. Aquele pratinho que eu sempre falo pra vocês que eu uso bem sujinho de tinta até, por sinal. Daí eu venho aqui e só dou uma secadinha no pincel. É que eu uso esse mesmo método pra pintar a tela. Eu não fico com o paninho na mão porque na tela as tintas são tóxicas, né? Então, não dá pra ficar com aquele paninho na mão porque só se, no caso, estiver usando luvas, né? Ó. E puxo pra dentro do do sépia. Aqui, ó. Eu não tinha colocado aqui o o sépia nessa parte aqui e essa parte aqui é sombra. Deixa eu só colocar aqui o sépia e daí já vou vir com o marfim. Ó, puxando. Essa tinta, ela tá com algumas bolinhas, ó. Que não é uma tinta nova, né? Já faz tempinho que eu estou usando ela daí ela acaba secando, ficando... Ó, ficou diferente uma folha da outra. Então, eu estou seguindo, no caso, o projeto, né? deixa eu pintar essa outra folha aqui e daí eu parto pra uma outra um outro trabalho. A rosa, o botão, deixa eu só puxar aqui um pouquinho porque a folha tá muito ali embaixo. Aqui eu estou usando o clareador, ó. Como o pincel tá sujo ainda com o verde que eu ia colocando aqui e eu não tinha pego o clareador antes, então daí ficou misturadinho com o verde oliva, mas é uma misturinha no caso que eu fiz sem querer mesmo do clareador com o verde oliva. Onde é que eu estou usando o verde oliva mais o sépia. Ó, que fica um tom de verde com marrom. E aqui a mesma coisa. Secado o pincel. Essa folha também tem só um pouquinho. Não são todas as folhas que eu coloquei o caramelo, né? Mas essa aqui tem um pouquinho de caramelo também. E agora o marfim. Puxando pra dentro. da sombra. Daí, quando eu quiser, no caso, fazer ele, a... a qualidade dele mais clarinha, colocar mais luz, eu coloco um pouquinho do branco junto ao marfim. Olha, eu posso vir aqui e acentuar aqui a... a luz das folhas. ó, sempre puxando pra dentro da folha. Ó, percebam que como essa folha aqui foi a última que eu pintei, eu estou colocando a claridade, mas ela não está pegando tanto quanto essas que eu já tinha pintado antes. Por isso que, às vezes, eu deixo o tecido absorver um pouco a tinta pra depois vir com um pouquinho a mais de luz ou vir, no caso, terminando a fruta, a folha, enfim, a flor. Tá? Então, tem certos trabalhos que eu prefiro deixar secar um pouquinho. Não secar totalmente a tinta, né? apenas dar uma absorvida na tinta pra depois ir fazendo o acabamento final. Então, agora, vamos fazer os detalhes da folha. Ó, pincel, a referência 440 da Tigre é o filete número 2. Já agora, já gravei a referência dele. Eu posso vir aqui com o pincel filete fazendo o acabamento da folha. Tem pessoas que fazem com o próprio pincel. Aqui, só fazer uns detalhezinhos. Também, quem gosta de fazer com o próprio pincel, pode fazer também. Mas, como eu gosto de fazer esses detalhezinhos aqui na folha, então, eu prefiro vir com o pincel filete. não é um contorno, é só em alguns lugares fazer um detalhezinho. o pincel está ficando na frente, né? Ainda mais agora à noite também. Mas, é que eu gosto de aproveitar quando eu vou pintar algum projeto. Na verdade, ultimamente, eu estou pintando tudo que eu vou pintar, eu tenho vontade de fazer o vídeo para explicar para vocês. Cada coisa que eu vou pintar, eu penso e fazer um vídeo para mostrar para o pessoal em casa como é que eu estou pintando. Eu quero que vocês aprendam mesmo. Na verdade, acho que todo mundo quando faz vídeos, a intenção é que a pessoa realmente aprenda, né? Daí, vocês podem fazer esse trabalho como terapia, como lazer, ou também como uma fonte de renda, né? Então, meu desejo é que vocês aprendam mesmo. Então, vamos aproveitar que estamos aqui pertinho da folha e vamos fazer já esse botão também. e depois eu já mexo aqui na posição do tecido. Daí fica pior para pintar. Então, aqui, ó, coloquei um pouquinho de vinho nessa parte aqui de baixo. e agora eu vou abrir com um pouquinho de vermelho de tomate. O botão não tem segredo nenhum, na verdade, né? E essa parte aqui de dentro eu vou colocar um pouquinho de vinho. É bem fácil de fazer o botão. depois com laranja. Então, eu usei o vinho, depois o vermelho e o tomate e agora eu vou clarear com laranja. Colocar a luz, né? Com laranja. Ó, só vir dando uns retoquezinhos no botão. e agora eu vou fazer ali a seta. Deixa eu pegar um pincel menor pra poder usar ali. Gente, o pincel que eu estou usando é a referência 815 que eu fiz ali as folhas, né? Eu esqueci de avisar antes, de, no caso, falar antes o número e a referência. É o 815 número 8 da Tigre. Mas, assim, vocês usem o pincel que vocês acharem melhor, né? Estão mais acostumados a usar o pincel. E também a marca a mesma coisa, né? Eu, por exemplo, não tenho marca, assim, não sou patrocinada por nenhuma marca, nem de tinta, nem de pincel. Tá? Então, quando eu vou na loja, o que tiver lá, se é da Tigre, da Condor, enfim, a marca que tiver de pincel lá, que eu estiver precisando, eu compro. Então, agora vamos umedecer aqui, essa parte da sépala, colocar um pouquinho daquela misturinha, que como eu falei, essa misturinha aqui, ela é mais aguadinha, né? eu estou pintando desse jeito aqui, para que a minha mão não fique na frente, porque lógico que eu teria que pintar assim, né? Mas daí eu ia tapar todo o risco, então, eu estou pintando assim, ó, até eu estou sem muito jeito aqui para pintar, mas é porque eu quero que vocês veem como é que eu faço aqui, né? Aqui nessa parte eu estou colocando sépia, porque essa parte aqui, ela é mais escurinha, aqui, ó, então, pessoal, não reparem aqui no modo de pegar o pincel, é porque é para ajudar vocês, ó, aqui eu estou usando o verde oliva, até eu estou fora de jeito aqui, mas é para uma boa causa, né? Para que vocês possam ver melhor. Deixa eu pegar aqui um pouquinho mais a misturinha, porque quando é a parte assim de acabamento assim, ó, que é virado para fora, que fica aquela marca assim de tinta, que não pegou bem a tinta, fica aquela marca meia branca, fica eu acho tão esquisito, eu não gosto, então eu prefiro já umedecer o pincel, porque daí a tinta penetra bem no tecido, e aqui eu já posso usar o mesmo pincel, ó, já fazer aqui o caulezinho da do botão, tá, aí depois eu vou ver com o marfim, deixa ver se agora eu vou conseguir fazer o mesmo procedimento com o pincel como eu estava, né, eu vou colocar luz, e aqui assim, puxar aqui um pouquinho, e aqui embaixo, aqui embaixo, onde eu coloquei, embaixo da luz tem que ficar escurinho, daí aqui mais pra baixo, eu posso colocar a luz novamente, ó, entendeu? Mas aqui tem que ficar aquela parte escura, e daí depois eu posso pegar aqui o pincel, aquele mesmo filete, referência 440, mas vocês também usem o pincel que vocês estão acostumados a usar, eu acredito até que sejam poucas pessoas que usam esse pincel de cerda maior, esse pincel filete de cerda maior, eu acredito até que sejam poucas pessoas que usam ele pra fazer tudo como eu faço, né, porque geralmente o pessoal usa mais é o pincel número zero, mas aquele menorzinho, então eu venho aqui fazendo tipo os espinhos da rosa, mas sempre, nunca venha no caso assim, ó, sempre pra fora, ó, porque daí o espinho vai ficar com o jeitinho certinho do espinho, vai ficar fininho na ponta, senão a parte grossa vai ficar pra fora, daí não vai ficar legal, e depois se eu quiser fazer mais uns risquinhos aqui como se fosse da rosa, ó, no botão também pode usar o mesmo pincel, então o pincel é gosto de cada um mesmo, né, agora eu vou fazer os outros botões e depois eu vou partir pra rosa virada e depois Vamos lá. 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 Ai, ai. Vamos lá. 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 vou dar uma escurecidinha em alguns pontos, com o vinho, só para dar mais profundidade. Nos lugares onde precisa de mais profundidade, porque essa roda vai ser mais clara do que as outras. Então, eu não vou preencher toda ela escura, porque daí ela não vai ficar clarinha. Mesclando ela um pouco aqui, essa mescla eu sempre gosto de fazer com os pincéis amarelos. Pouquinha coisa, opa, bem pouquinho tinta, não saiu ainda. Bem pouquinho vinho aqui, ó, que é o lugar de sombra. Bem pouquinho, mesmo, só uma sujadinha no pincel. Essa rosa vai ser mais clara, mas esse lado é o que tem mais sombra. A outra rosa também tem essa parte aqui mais escurinha. Sempre procurando preencher bem o tecido com a tinta, para não ficar aquelas partes sem tinta na pintura que não fica nada legal, gente. Não fica nada bonito mesmo. Ó, aqui embaixo também. O tecido, ele tem que ser bem preenchido. Sempre que vocês veem uma partezinha ali que tá parecendo o branquinho do tecido, que não tá bem pintadinho, volta e mescla de novo. Coloca mais tinta que é necessário. E aqui, vou pegar aqui o vermelho vivo com um pouquinho de, com um pincel sujo ainda que estava do vinho. Vou escurecer aqui, ó, que está fazendo a sombra da outra rosa. Essa rosa aqui, ela está por baixo, na verdade, né? E aqui, eu vou voltar com o vermelho vivo dando uma escurecidinha. Aqui eu coloquei vinho, aqui vermelho vivo. Esse lado é o que tá pegando mais luz. Deu. Preenchido aqui. Depois, se precisar, dependendo do lugar onde eu vou cortar, depois, se precisar, eu coloco mais a sombra, mas isso vai ser depois. Agora, os cortes da rosa eu vou fazer com amarelo limão. Vou fazer com amarelo limão. E depois que a rosa estiver mais clarinha, mais sequinha, daí eu vou vir em alguns lugares, colocando o amarelo bebê. Mas só naquelas pétalas que estão mais, pegando mais luz. O pessoal tinha parado aqui porque eu precisei passar o vídeo para o notebook, porque a memória do celular estava cheia. Então, agora sim, eu vou vir com mais um pouquinho de amarelo ouro, para depois vir com amarelo bebê. Com amarelo limão, desculpa. É que eu tinha falado que eu ia vir com amarelo ouro, amarelo limão, né? Mas como eu precisei passar ali o vídeo para o notebook, então agora eu vou vir com amarelo ouro primeiro. Porque senão vai ficar muita diferença aqui na tonalidade e eu não gosto. Eu gosto de fazer uma mescla, mesclar as cores. Fica o acabamento bem melhor. É tipo aqui, eu estou fazendo agora a claridade novamente com amarelo limão, para depois vir com amarelo ouro, desculpa, para depois vir com amarelo limão. Então, uma clareada a mais, né? Agora sim eu vou vir com amarelo limão. Isso eu estou fazendo porque eu tinha, porque eu precisei, no caso, sair para mudar ali o vídeo, né? Se eu viesse já direto com amarelo limão, ia ficar muita diferença na tonalidade do laranja aqui com amarelo. Então, por isso que eu estou fazendo esse procedimento. Bom, agora sim eu estou vindo com amarelo limão, para clarear aqui a rosa. Colocar a luz. Colocar a luz. Onde eu coloquei o amarelo ouro antes, agora eu venho com amarelo limão. Vou dar uma mescadinha aqui no arroz. Colocar a luz. Colocar a luz. Colocar a luz. Colocar a luz. E essa de baixo também. Mas não ainda termino onde está a sombra, né? Agora vou cortando as pétalas lá dentro. Ó, por isso que depois eu vou ter que vir com outro tom de amarelo. Agora eu venho aqui cortando essas que eu sempre coloco aqui, essas pétalas soltas, né? E aqui, vamos colocar outra, ó. Como essa pétala aqui, ela está maior, cabe uma outra pétala aqui. E aí, depois que secar aqui a tinta, daí eu venho clareando um pouco mais essas pétalas soltas aqui, ó. E essa parte que ela é mais clara. Essa aqui não, essa eu vou deixar como está. Mas essa parte aqui que é mais clara e essas pétalas soltas, eu vou vir depois com o amarelo bebê, dando uma clareada nela. Enquanto aquela outra rosa ali, ela vai dando uma secadinha, absorvida na tinta, eu vou fazendo essa outra aqui de baixo. Daí, como eu falei, né, pessoal? Como essa rosa, ela está no meio de toda a outra pintura, no caso, ela está cercada por pinturas, ó. Então, se eu colocar a água aqui, ela não vai manchar o tecido. Então, eu vou borrifar a água com um pouquinho de álcool. Depois eu vou passar, assim, a mão por cima, ó. No caso, espalhando aqui a água. E como tem um pouquinho de álcool, não fica muito tempo a água ali. Porque o álcool evapora mais rápido, né? Então, agora eu vou preencher aqui essa outra rosa. Essa eu vou preencher aqui com o ovinho. Sempre movimentos circulares. Depois eu vou vir com o vermelho tomate. Fazendo outro preenchimento aqui em cima. Então, eu tô falando bem devagar pra que vocês possam entender melhor, tá? Como sempre eu faço aqui o procedimento de colocar o ovinho. Pra separar uma pétala da outra. Depois o vermelho. Essa parte aqui sempre vai ser mais escura. Que é onde eu faço aquelas pétalas soltas da rosa. Então, aqui eu sempre coloco mais escuro. Vou dar um pouquinho de laranja aqui também. Olha como fica fácil pra trabalhar com a tinta. Sendo que eu borrifei a água antes. Fica praticamente a mesma coisa que eu tivesse usado aquela mistura ou claveador. Só porque, como eu falei, né? Tem o problema de se misturar... De se espalhar, na verdade, né? No restante da trama da saca. E daí, se você não tiver cuidado, pode perder todo o trabalho. Então, por isso que eu raramente eu dou essa dica de borrifar a água. Eu tenho medo que depois vocês possam acabar estragando o trabalho de vocês. Então, aqui, como está no meio, a pintura está cercando essa rosa. Não tem como dar errado, né? Por isso que eu estou usando aqui, mostrando pra vocês. Porque, às vezes, eu uso essa misturinha aqui da água. Mas só porque eu não tinha mostrado pra vocês ainda. Justamente de medo que aconteça de vocês perderem o trabalho, né? E não é isso que eu quero. Agora, eu posso preencher tudo aqui. Usar esse pincel aqui mesmo, de preenchimento, que é o de cabo amarelo. Deixa eu tentar colocar aqui essa... Rosa um pouquinho mais pra cima. Dá a impressão de que eu tô... Aqui. Acho que vai ficar melhor. E agora que eu percebi que eu tava com a mão em cima da... Da rosa aqui na hora de pintar. Ó, vocês podem perceber que o meu movimento, pra preencher... A pintura sempre é com movimento circular, ó. Pra que possa absorver bem a tinta na trama do tecido. Sempre que eu vejo algum pontinho branco, que eu percebo que não pegou a tinta, ou que... Eu sempre venho corrigindo, ó. Porque eu não gosto de ver nenhum pontinho, assim, de que a tinta não pegou bem. E isso acontece bastante quando não é... Quando não é molhado o tecido, quando não é colocada a misturinha, ou quando não é colocado clareador. Daí a tinta fica só em cima da... Da trama da saca, não absorve. Depois vai ver o trabalho, ele tá todo... Faltando tinta. Então, agora... Deixa eu pegar aqui. Opa! Acabei de sujar o meu dedo aqui de tinta. Deixa eu pegar o laranja, a cor laranja. As minhas tintas estão todas do outro lado, pra... Pra eu poder deixar aqui o notebook, que é o... Que é a foto do projeto que está ali. Que, na verdade, eu só tento como base pra poder fazer esse trabalho aqui, né? Porque esse é o meu projeto, no caso. Então, eu coloquei o notebook e as tintas estão todas longe. Às vezes eu tenho que colocar o braço na frente pra poder... Pegar as tintas que estão do outro lado. Então, agora eu vou cortar essa rosa com o laranja. Daí, depois que tiver mais seca, daí eu vou vir com o amarelo ouro. No caso, essa aqui eu vou vir com o amarelo bebê pra clarear esses pontos, depois que der uma secada. E essa eu vou vir com o amarelo ouro. Porque agora, no caso, eu vou fazer os cortes da rosa com o laranja. Nós estou vindo com o laranja. Fazendo aqui os cortes da rosa. Por mais que eu tente não colocar a mão na frente, pessoal, não tem jeito, tá? O ângulo melhor que eu consigo é esse. Só dando pinceladas. Essa rosa é uma rosa grande. Tá? Porque os projetos que eu faço sempre são projetos bem grandes. Todos eles em folha A3. São riscos bem grandes mesmo. E essa rosa aqui não é diferente. Pode ver que as pétalas dela são até grandes, ó. E agora, essa de baixo, né? Fazer de conta que ela está virada, ó. Que essa pétala virou. Agora, aquelas pétalas soltas aqui. Essa pode ser aqui, ó. E essa aqui eu vou fazer uma pétala maior, ó. Porque esse espaço aqui tá um espaço bem grande. Então, vai dar pra fazer uma pétala bem grande aqui, ó. E aqui eu posso fazer só uma pincelada. E aqui outra. Pra não ficar esses espaços vazios, né? E agora, vamos fazer as pétalas de dentro da rosa. Aqui são pétalas soltas também. Sempre desencontrando. Nunca uma juntinho da outra, assim, na mesma direção. Só estou suavizando aqui, ó. A rosa. Agora, vamos ver se tá mais sequinha. Já dá pra gente dar uma clareada naquela de cima. Como eu falei, não vai ser todas as pétalas, tá? Só a parte aonde está mais claridade. Ó. Essas do meio. Essa aqui é como se ela tivesse vindo aqui e aqui fosse essa parte da rosa, tá? Tá simulando como se terminasse ali, né? Ó. Essa parte aqui eu não clareei. Vocês viram que eu não clareei aquela parte ali. Porque aquela parte ali não está pegando tanto a luz quanto essa que está aqui, porque a luz está vindo desse lado. A mesma coisa aqui. E aí Esse lado é soltos também. Prontinho. Ó, já clareou mais aquela ali, viu? Agora, essa aqui não adianta nem ele tentar, porque eu acabei de pintar ela agora. Então, se eu vir agora ali com o amarelo ouro, eu só vou estar enchendo a pintura de tinta, no caso aqui o tecido de tinta. Vai estar enchendo aqui o tecido de tinta e não vai dar o acabamento que eu preciso. Então, não é viável clarear ela agora. É claro, se fosse com um branco, o branco ele clareia qualquer tipo de... qualquer cor, na verdade, né? Mas eu não vou usar o branco ali, eu vou usar o amarelo ouro. Então, ele vai se misturar com a cor que está aí embaixo e vai ficar praticamente o mesmo tom. Então, não é isso que eu quero. Então, daí eu nem vou fazer ali o acabamento. Aí depois ali os pestilos aqui, essa partezinha ali de dentro, eu sempre pego um pouquinho de sépia. Pra dar mais profundidade. E dou umas batidinhas com o pincel aqui, ó. Nessa partezinha. Mesma coisa aqui. Aqui eu tenho que vir com a claridade ainda, mas só pra... Pra vocês verem, no caso, né? Aqui depois... Vai vir a claridade ali, ainda não vai ficar tão forte assim. Ó. Aqui também. E na outra rosa ali também. Lembrando a todos que se gostarem do projeto de rosas, vocês podem estar entrando em contato comigo no WhatsApp. Tá? 48-999-530190. E vocês podem estar adquirindo os projetos pelo e-mail ou eu também mando pelo correio, né? E quem já comprou, já vai ter uma noção de como pintar agora esse projeto. E as pessoas que querem, no caso, pintar apenas as rosas, já vão ter uma noção também de como eu pinto as rosas. Ó. E agora eu posso vir com amarelo ouro, com amarelo limão, fazendo só uns pontinhos, ó. São uns pontinhos em cima da profundidade que eu coloquei ali do sépia. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Como eu sempre falo em todos os vídeos que eu faço, cada vez que eu vou pintar eu quero fazer vídeo. Porque eu amo assim explicar as coisas que eu sei. É uma coisa que eu gosto mesmo de fazer isso. Eu faço porque eu amo ensinar, amo explicar. E quero agradecer também o carinho de todos vocês que sempre estão sendo muito carinhosos comigo, com o meu trabalho, no meu Facebook, na minha página, né? Que eu vendo também meus trabalhos, que é Traços Singulares. Tenho também a minha página Noelo 7, que é a loja virtual, né? O site que é lojas virtuais. Tenho vários artesões que têm trabalhos lá, artistas, enfim. Tenho trabalhos lindos, e vários amigos também que têm trabalhos lá. E tenho meu Facebook. E também eu fiz agora um grupo de pintura em tecido, tá? Quem quiser estar entrando no grupo, é só dar uma olhadinha lá no meu Face, que daí pode estar fazendo parte do grupo também. Daí vocês podem estar divulgando o trabalho de vocês, podem estar postando o trabalho de vocês no grupo. Porque já vai fechar os 5 mil amigos virtuais. E daí eu queria, no caso, adicionar todo mundo, né? E daí não tem como. E eu não estou pensando em fazer um novo Face. Porque é bem mais complicado. Então, eu fiz um grupo para que todos possam entrar, possam divulgar os seus trabalhos, possam vender os trabalhos, interagir, curtir o trabalho dos amigos, que eu acho isso muito bacana, acho muito legal. Estar curtindo o trabalho de todos os nossos colegas do grupo, enfim, de todos os artistas que possam trabalhos ali também. Enfim, eu acho muito legal. Então, quem quiser estar fazendo parte do grupo, depois eu também vou deixar o link ali certinho na descrição, tá? Dos lugares onde vocês podem estar adquirindo meus trabalhos. E também do grupo, para que vocês possam estar se cadastrando, no caso, entrando no grupo, se inscrevendo. E fazendo parte desse grupo, para a gente postar o nosso trabalho, vender, poder interagir, fazer novas amizades. E é isso que eu quero, que seja um grupo bem abençoado, um grupo bem unido e todo mundo curtindo o trabalho um do outro. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Que Deus abençoe grandemente a todos. E eu agradeço muito a todos pelo carinho. Fiquem com Deus.